E aí galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Zucco JP Play E no vídeo hoje estamos aqui com mais um vídeo de Last Day on Earth Bom galera, não tenho certeza se esse vai ser o último, se esse não vai ser o último vídeo de Last Day Por que galera? Porque essa é uma notícia ontem no Facebook oficial e na página oficial do jogo Vai passar um carro aí, espera aí, espera aí Bom galera, essa notícia saiu aí no Facebook, na página oficial aí do Facebook do jogo, tá galera E o jogo falou, e o desenvolvedor falou o seguinte, que as contas serão resetadas parcialmente Ou seja, tem coisa que vai ser resetada, tem coisa que não Aqueles pontos que a gente distribui lá pra poder craftar vão ser resetados Quem comprou, usou dinheiro do jogo aí, não vai ser ressarcido, né? Mas agora parei de construção, vai ser tudo resetado, tá galera? Então é o seguinte, como eu vou ter que fazer tudo de novo, eu tô querendo dar um tempo aqui no Last Day Pelo menos por enquanto, a gente... Nossa, um barulhão do carmão de lixo, mano Vou esperar que ele passar, pera aí Bom galera, então elas vão ser resetadas parcialmente O que eu vou fazer? Eu vou esperar, eu acho, esse é o quinto episódio aqui de Last Day Eu acho que eu vou dar um pause aqui nesse jogo Vou esperar essas contas resetarem pra mim depois voltar a jogar, tá galera? Porque eu acho, já que eu tô com muitos jogos aqui no canal pra jogar e pra trazer pra vocês Eu acho melhor eu esperar ter mais coisa pra fazer Porque no momento tem pouca coisa pra ser feita aí, na minha opinião Pra poder gravar pra vocês, pra trazer um conteúdo legal pra vocês Isso é a minha opinião, tá galera? Não só trazer jogo, só jogando de qualquer jeito, entendeu? Ou postando qualquer coisa Por isso que eu quero esperar primeiro, tá galera? Bom galera, vocês estão vendo aí que voltou a imagem, tá? Mas é porque essa imagem que tá passando no fundo aí é gravada, deu jogando, tá? Eu tô gravando meu áudio por cima, tá? Bom galera, então é o seguinte Aí eu tava pensando em fazer desse jeito Dá um tempo primeiro, esse é o episódio 5 Então vamos esperar aí as contas serem resetadas Pra gente poder continuar jogando de novo Porque se não, o cara me quebra Vamos esperar, tá? É o que eu tenho pra dizer Vamos esperar um pouco, vamos esperar essas contas resetarem Pra gente começar a jogar de novo Eu não vou abandonar o jogo, não, pelo não Por enquanto, tá galera? Vamos ver depois que o jogo lançar oficialmente Como que vai ficar Não sei quanto tempo vai demorar, tá? Provavelmente deve ser rápido Porque o jogo tá bem desenvolvido mesmo Praticamente precisa colocar aí só PVP Tudo Então o futuro do game é muito bom, tá galera? É promissor pra caramba Tá? Assim como no Durango lá que a gente vai tá jogando Durango é certeza, galera, que a gente vai jogar, tá? Agora esse aqui eu não tenho certeza ainda Vamos esperar primeiro ver o que vai acontecer aí No restante Quando o jogo lançar, tá galera? Porque galera, esse tipo de jogo precisa de mais coisa pra ser feita Precisa de PVP Precisa de multiplayer Você poder jogar com seu amigo Senão fica desinteressante o jogo Então é isso que eu tô esperando, tá galera? E eu tô esperando uma coisa boa de Last Day on Earth, tá galera? Então, valeu Fica assim Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo Deixa um joinha Compartilha esse vídeo com seus amigos Se inscreva no canal E até o próximo vídeo, galera Fui! Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto